Caramba, mano, olha esse capacete muito... Opa, opa, opa! Estão aqui fora, capacete não. A partir de hoje, pela lei aqui, ó, tem protetor de cabeça. Capacete só dentro da loja Montesquieu. Que, aliás, é essa aqui mesmo. Pode entrar em protetor de cabeça? Por favor, obrigado. A empresa Kawasaki divulgou hoje um comunicado em que afirma que o termo jet ski tem sido usado de forma incorreta pelos meios de comunicação, porque é uma marca registrada no Brasil pela companhia desde 1985. Por isso, a partir de hoje, quando o Jornal Nacional se referir a esse tipo de veículo, chamará de moto aquática. É notícia, Motos, pinge. O poder das palavras, se você não sabia, é fantástico. Hoje, muitas empresas têm usado um marketing agressivo com apenas palavras, fazendo seus concorrentes se desculparem e usar o exemplo da próxima contra a outra. Como assim? Para alguns, moto aquática. Outros, jet ski. E se você pegar, na vida, tem vários exemplos disso. Você fala leite condensado ou leite moça? Você fala leite ninho ou ninho? Aqui não é diferente. Estamos um passo à frente sempre e resolvimos patentear duas palavras fantásticas que estão na boca do público. Capacete e macacão. As duas estão aqui sempre com o processo, já estão no alto, nos altos, tudo bonitinho, certo? Aqui o seu Marcon de Silas e aqui o seu Hercundo Fagundes Jr. Se não está aqui todo mundo, tem 425 varas. No caso, para você que não está na loja Motosprint, a partir de hoje você vai se referir como protetor de cabeça para capacete e um macacão protetor de corpo. Perfeito? Então lá das atualizações acontecem, as palavras têm poder e essa fica a dica. Você tem uma loja e quer que o seu concorrente fale de você gratuitamente? Patente a palavra que vocês usam bastante. Caramba, que macacão top, hein, velho? Você mesmo, hein? Quanto será que é um macacão desse aqui? Gente, qual o nome dele? A Hyper Speed 2 Hercun? Nossa! Vamos pesquisar alguma coisa, deve ser bom.